A leitura assistida, com recurso à inteligência artificial, eleva o manual a uma nova dimensão. Com tradução e locução automática em várias línguas, o novo manual chega a qualquer nacionalidade, promovendo uma inclusão mais facilitada de alunos estrangeiros. Os textos dos manuais podem ser todos locucionados para melhor acompanhamento da leitura. A cor do texto ou do fundo também poderão ser alteradas para aumentar o contraste e facilitar a leitura. É possível ainda focar partes do texto, para além de adaptar o tamanho da letra, o espaçamento entre linhas e a velocidade da leitura, de acordo com as necessidades dos alunos. Escutamos milhares de professores e procuramos apoiá-los na resolução dos seus maiores desafios, agora com o suporte da inteligência artificial. Obrigado. Obrigado.